Um esquema de delivery de drogas No Vale do Aço, foi descoberto depois da abordagem a um motociclista Com o entregador de lanches na mochila térmica Foi encontrada uma porção de cocaína O outro envolvido foi preso com o mais retorpecentes no local onde trabalha É... Uai, Gisele, delivery? Quando é que foi descoberto esse delivery ali, Gisele? Nico, a descoberta deste delivery de drogas foi na noite desta quinta-feira no bairro Iguaçu Quando a polícia abordou um motociclista, um entregador, em atitude suspeita Quando o entregador viu a polícia, ele tentou se esquivar, mas acabou sendo abordado Ele estava ali com aquela mochila de entrega que a gente conhece muito bem, né, Nico? E dentro dessa mochila tinha uma porção de cocaína avaliada em 2.500 reais Segundo a polícia, o entregador alegou que recebeu 50 reais de uma pessoa Para poder levar essa droga até o endereço A polícia foi até então a pessoa que teria mandado a entregar Encontrou este homem de 25 anos no centro de Ipatinga E com ele foram encontradas ali porções de cocaína, de maconha e 44 reais em dinheiro Além de uma balança Este homem de 25 anos confessou que vende entorpecentes Resultado disso, Nico, os dois foram presos Tanto o entregador quanto quem mandou entregar os entorpecentes Que também foram apreendidos Nico? É, e vale dizer que quem trabalha com esses boxes, né, de entrega Não tem nada a ver com essa confusão Essa é uma ocorrência isolada, né Tem como pichar os entregadores não Que é uma profissão nobríssima Por sinal, essa turma salvou a gente em tempos de pandemia, tá? Só dava eles na rua cortando na alta aí E são mal remunerados, inclusive A gente cobriu o protesto deles aqui Essa classe merece respeito Agora, quem tá usando desse artefato pra fazer coisa errada Ou artifício, né Já usaram roupa do correio? Ah, faz de tudo Cruz credo